A madrugada desta quarta-feira será de temperaturas ainda mais baixas. A influência do ar frio deixa as mínimas entre 10 e 13 graus em boa parte do Rio Grande do Sul. Mas a tendência é que o ar quente volte ao estado a partir de quinta-feira, acabando com esse friozinho fora de época. A quarta-feira será ensolarada em Porto Alegre. A tarde faz 28 graus. O litoral norte ainda pode ter pancadas, porém rápidas e em pontos isolados. A máxima é de 27 em Torres. Tempo aberto no noroeste do estado faz frio pela manhã em Ijuí, 9 graus. Assim como na campanha, os termômetros de Bagé marcam apenas 8 graus ao amanhecer. E no oeste o sol também predomina. A máxima é de 25 em Alegrete.